Então, comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins, agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala, galera! Mais um vídeo aí para o canal. Rei do Big Games Fan, hoje está trazendo para vocês mais um vídeo de Gestion Impact. Tudo sobre a atualização 3.0, aqui a nota oficial da Miholy. E lembrando que as notas são mais detalhadas do que na live. Aviso da atualização, alvorecer das rosas. Então, a gente já sabe que vai ser terça-feira. A atualização deve voltar por volta. Começa às 7 horas da noite e volta pelas 11 horas, 11 e meia. Talvez até meia-noite, porque é a nova região. Mas, enfim, aí a gente vai receber 300 gemas. Se voltar meia-noite, a gente recebe, se eu não me engano, 600. Mas, enfim, aí está a data e tudo mais. A gente vai receber as gemas no e-mail. Padrão, agora o que vale. Alvorecer das rosas, prévio dos novos conteúdos da versão. Nova região, Sumero, né? Novas áreas disponíveis em Sumero na versão 3.0. Floresta Avidia, Floresta Locapala, Vale Ardidravi, Reino Achavan, Campo Vissuda e Vanarana. Ok, a gente não tinha o nome das florestas, né? Agora a gente tem. Bacana. Novo sistema de área de Sumero, né? Isso aqui é a árvore de Sumero, como se fosse a árvore de Sakura, tá? Enfim, os novos personagens que a gente já sabe, que é o Tignari, Cole e Dory. E os reruns aqui, o Zhongli, a Ganyu e a Kokomi, né? Enfim, aí a reação é um elemental, intensificar e florescimento, que a gente sabe que intensificar é eletro e dendro. E florescimento é a hidro e dendro, tá? Os novos domínios, que por sinal, é um dos domínios mais, se não, mais bonito do jogo, cara. Torre do Orgulho e Campanário da Ignorância, ó. Interessante. Na verdade, são três, né? Dois é de artefato e um é de talento, né? Enfim. Aí tem... Na verdade, é quatro domínios? Não, isso aqui não é domínio, não. Não, isso aqui não é domínio, não. Porque, assim, novos domínios são esses três, né? Mas é engraçado que isso aqui não parece ser um domínio, né? Sob a coberta do guarda-chuva, fragmentos de sonhos, coordenadas do sol e chuva e vale obscuro. Isso aqui não é domínio. Mas, enfim, novos equipamentos, né? No caso, é as novas armas. Aqui vai ser o arco do Tignar e o arco de evento que a gente vai poder refinar, sim. Rebotar no refinamento, sim. As espadas do ferreiro, né? Isso a gente já sabe. Os novos artefatos, tá? São ótimos artefatos, por sinal. E o novo evento, tá? Participe para convidar. Broto de Renascimento, Kolei, tá? A gente vai poder pegar Kolei de graça. Para aqueles que a galera que estava perguntando. Ah, e a Kolei vai dar de graça mesmo? Pois é, ela vai dar ela de graça no jogo. Mas ela vai estar no ban ali do Tignar também, enfim. Novas histórias, né? A gente vai ter o capítulo 3, ato 1, através da nevo e da floresta. E o capítulo 3, ato 2, alvorecer das rosas, tá? Enfim. Aí a missão lendária do Tignar, que a gente já sabe que a gente ia receber. Os novos inimigos, né? Que é a Regiswine, a flor de eletro. E também o Terrogumelo emplumado, que é meio que uma galinha grande de Dendro, enfim. Aí a gente tem os novos ruínos, né? O dragão das ruínas. E o dragão vigia terrestre, que vigia aérea. E o espectro Dendro, mano. O espectro é muito chato. Pelo menos não vai cantar em Muni, né? Porque a galera vai ter que buscar Dendro para ter, né? Enfim. Aí tem os Eremitas. Os Eremitas é uma espécie de ladrão, mercenário. Os Gogumelos é bem fraquinho. Não achei muita graça nesse cogumelo. Agora o seguinte. Ajuste e otimizações. Inimigos. Foi reduzido o dano causado ao jogador em Tiranos do Céu. Prólogo da Missão do Arconte. Ato 3, Canção do Dragão e da Liberdade. Foi reduzido o ataque do primeiro Rei dos Céus. Prólogo da Missão do Arconte. Ato 3, Canção do Dragão e da Liberdade. Foi reduzido a quantidade de plataformas destruídas pela habilidade. Kalistin 1, Finale. No prólogo da Missão do Arconte. Ato 3, Canção do Dragão. Pô, só foi nerf, hein? Ao mesmo tempo foi reduzido o dano causado pelas plataformas. Pô, mano. Que isso? Estão nerfando tudo. Otimizados os critérios de decisão para a Raiden. Na Missão do Arconte, capítulo 2, ato 2. Permanência e submissão da Sombra. Para poder entrar na fase do decreto caça-visão. 5. Otimizados os critérios de decisão de redução da punição da Shogun. Missão do Arconte. Beleza. 6. Ajustada a parte da lógica de comportamento do cogumelo. Após receber um ataque. Eletro-pire pela primeira vez. Entrará no estado ativo ou queimado de acordo com o elemento. 7. Ajustado alguns efeitos especiais de slime. Slime de Andro e ganho de slime de Andro. Sistema. Na tela de ajuste de equipe. O número de equipes pré-determinadas aumentou para 10. Além disso, foi adicionado o acesso da função configurar equipe. Na tela de ajuste equipe. Os viajantes agora podem dissolver a equipe e realizar outras operações rapidamente. Glória. Já estava na hora de fazer isso. Muito bom. 2. O limite de amigos foi aumentado de 45 para 60. Igual no vazamento que eu falei para vocês. 3. Adicionada novas fontes de obtenção de artefatos 5 estrelas. E a função de pular para o domínio correspondente. Muito bom também. A referência de talento não será mais exibida na tela dos personagens de teste. Em personagens de talento. 5. Na oração. Os detalhes e páginas do histórico foram otimizados. Muito bom. No menu ajuste e controle de PC e o PS5 e PS4. As funções sensibilidade da câmera e sensibilidade da câmera modo mira. Agora pode ser ajustada em dois eixos. Vertical e horizontal. 7. Algumas funções de sistema de menu da Paimon. Feedback foram atualizadas. 8. Ajustada a lógica de pausa e interação dentro do modo jogo específico. Agora no modo single player recarga e interação dentro do modo jogo específico também será pausada. Aí o áudio. Adicionado áudio de aliado com vida baixa. Personagens materiais de áudio. Adicionado uma nova função no modo multijogador. Em que a dublagem é desencadeada quando a vida atual do companheiro da equipe está baixa. Diferente isso aqui. 3. Adicionados efeitos sonoros para personagens derrotados inimigos e personagens causados acertos críticos. Isso é legal. 4. Otimizando os efeitos sonoros durante os combates quando os personagens se movimentam. 5. Ajustado algum efeito dinâmico do som da batalha. 6. Corrigindo os sons da dublagem de batalha japonês do vestiário. Beleza. 7. Otimizadas dublagens em japonês, coreano e inglês de alguns NPCs. Ok. Agora é o seguinte. Ressonância elemental. Adicionado efeito da ressonância elemental dentro. Videira verdejante. Aumenta proficiência elemental em 50. Isso a gente já sabe, né? Por causa da ressonância, né? Isso aqui já a gente sabe de dentro. Agora a ressonância de hidro e eletro mudou. Olha só. A ressonância elemental concedida a cura hidro foi ajustada para reduz a duração dos efeitos de páreo em 40%. A vida máxima do personagem aumenta em 25. 3. A ressonância elemental eletro. Energia eletro foi ajustada para a duração dos efeitos hidro e reduzida em 40%. Desencadear as reações supercondutor sobrecarga eletricamente carregado. Aceleração, a intensificação e superflorescimento possuem 100% de chance de gerar uma partícula elemental eletro com tempo de recarga de 5 segundos. No caso, eles acrescentaram isso por causa de dendro, né? Mas enfim. Outros. A esmeralda na H2 foi adicionada nas recompensas das missões diárias. 2. Adicionado os materiais de ascensão de personagens de dendro e síntese em conversão. 3. Adicionado bônus de dano dendro no atributo principal do artefato cálice de Eanotem, devido ao bônus de dano dendro ser adicionado ao atributo principal de artefato cálice. As chances de obter porcentagem de defesa e vida de ataque foram reduzidas. Os outros atributos não sofrerão mudanças. Primeira vez que eu vejo uma alteração nos artefatos. Mas enfim. O espaço de batalha é guia do reino das rochas e filosofia do reino das rochas foram substituídos por guia de terra e filosofia da terra. Beleza. Adicionado 10 tipos de conjuntos de artefato em oferecer artefato de trovão. No caso isso aqui foram adicionados esses artefatos aqui no relicário que você pode fazer sem gastar resina. Enfim. Seis. Otimizada a experiência e movimento do talento dos seguintes personagens. É... Garça Geada, Ayaka. Arte Kamisato. Saiu Anemo, Arte Ioiô. Reflexão Astral, Mona. Vale das Orquídeas e Ilan. Rede Salvadora. Aí são esses personagens aqui, né? Fiche, Yamiko e tudo mais. Sete. Diminuindo os efeitos alimentais exercidos pela reação de queimadura no alvo, mano. Pô, mas diminuir, mano? Pô, mas aí não é legal. Oito. Otimizada a performance e movimentação da mira de alguns personagens no modo multijogador. Nove. Otimizados os efeitos especiais no corpo inimigo quando uma reação de queimadura é desencadeada. Dez. Ajustado o alcance de atração dos objetos no eixo vertical para o dobro do alcance no eixo horizontal. As seguintes habilidades de armas incluem efeito e atração afetado. Habilidade elemental de folhas escarlate. Beleza, né? É um pequeno, assim... Pequeno ajuste, né? Mas enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Diferente dessa nota é que eles não deram os eventos. Eles falaram só de um evento. Geralmente, quando eles falam de nota, eles botam mais evento. No caso, ele explicou outras coisas que a gente não sabia, né? Otimização e tudo mais. Mas enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!